Galera, o FIFA Mania vai estar fazendo a pré-venda do FIFA 15 para todas as plataformas, então clique aqui no link da fanpage deles, curta lá e fique por dentro aí, quando sair você já vai saber. Opa, e aí, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, mais uma vez aqui de FIFA 15, exatamente, a gente tem novidade, vocês já sabem, em primeira mão aqui no canal. Mas antes, eu gostaria de falar para vocês, clicarem nesse vídeo que está aparecendo aí na tela agora, clica lá cara, é o gameplay do FIFA 15, isso mesmo, então você vai ficar por dentro aí das novidades, eu aconselho demais você dar uma clicada aí e vai lá, tá bom? Dá uma checada no vídeo e depois volta aqui ou faz vice-versa, checa aqui e depois vai para lá, eu aconselho demais você não vai estar perdendo seu tempo. Mas deixa disso, vamos falar do que saiu hoje, o que foi? Hoje nós vamos falar do modo carreira, um dos modos mais jogados do FIFA, mas infelizmente o que a EA liberou não é tanta coisa assim, mas vamos começar lá com o crescimento e o desenvolvimento do jogador dentro do jogo. A grande mudança, a grande novidade é na questão do jogador evoluir mais rápido conforme você vai dando mais chance para ele dentro do campeonato. Por exemplo, se você só deixar ele no banco, a evolução dele será mais tardia do que se você começar a jogar com ele todo jogo, então a evolução ali ficou um pouco melhor e um pouco mais fácil aí de você conseguir aumentar e evoluir o jogador da base ou um jogador novo que você quer. Mas também tem o outro lado da desevolução, se é que existe isso né, mas os jogadores mais velhos agora eles perderão um pouco menos de overall conforme ali a sua idade vai passando, mas ele ainda poderá jogar por um pouco mais de tempo. Ele não se aposentará tão rapidamente e isso aumentará o tempo que você pode continuar jogando com ele. A próxima parte é a parte do olheiro, que agora ele analisará o seu time, verá o seu ponto fraco e te dará uma sugestão de qual jogador colocar naquela posição. É bem bacana esse ponto que você acaba não precisando ir manualmente procurar o jogador, o próprio jogo já te indicará um jogador daquelas bases de dado que ele já tem. Isso ajuda demais cara, o olheiro vai ser um pouco mais eficaz nesse FIFA 15. Além disso agora para você procurar jogadores será um pouco mais fácil, além do fato dos menus estarem mudados para te ajudar, agora também contará com o auto preenchimento ali. Você vai colocando o nome de jogadores e ele auto vai se preenchendo. Isso é muito bacana porque no FIFA passado eu lembro eu procurava o Everton Ribeiro e não conseguia porque ele tinha um acento no nome cara. E era um pouco complicado, mas agora com essa ajuda de auto preenchimento vai ser muito bacana, vai ser um pouco mais eficaz e um pouco mais rápido. Bem bacana, eu gostei, é uma novidade aí que ajuda, mas já teria que ter desde o FIFA 10 né. Tá um pouco atrasado, mas eu aceito. Outra parada bacana é sobre a análise profunda dentro do jogador que você está contratando. Ele mostra quantos gols ele já fez, em qual time ele já atuou, quantos campeonatos ele já ganhou, quantos títulos e tudo isso. Então ele dá essa analisada profunda ali para saber o progresso da carreira daquele jogador que você está querendo comprar. Isso é bem bacana cara, eu gostei demais dessa função aí e achei bem legal mesmo. Ele dá um pouco de vida a esse modo né, parece que o jogador está vivo ali mesmo, não é somente um jogador que até você contratar ele ele não existia. Vamos dizer assim. E como vocês puderam perceber, aquele negócio da gestão de equipe está muito presente aqui no modo carreira. Como eu já disse no vídeo que eu falei da gestão de equipe, que tá aí ó cara, tá aí na descrição, você clica lá. É bem bacana, eu explico como que funciona esse novo menu aí de arrumar o time e etc. Além disso cara, o novo menu para você fazer o seu squad, fazer ali o seu plantel e salvar está bem mais intuitivo, bem mais fácil de ser feito. Por exemplo, tem o PSG default e tem o PSG cup team. Então é um estilo diferente ali que você mesmo faz. Por exemplo, o cara que ele joga no 4-3-3 mais defensivo, 4-3-2-1 ali e você consegue salvar. E de vez você, toda vez que você quer trocar o time, você fazer tudo de novo, você consegue salvar o estilo que você quer do plantel com as suas características que você já criou. E aí é só você selecionar e é um modo bem mais fácil e tá bem mais intuitivo, né velho. Tá bem bacana esse novo sistema de gerenciar o time, de gerenciar a equipe. Ficou bem bacana e é uma interação bem legal com o modo carreira como eu já tinha dito no vídeo passado. Mas infelizmente isso é tudo que a gente sabe até agora. Cara, a EA não soltou nada demais, só são essas melhorias, mas nada tão significante, né velho. Espero que até o lançamento do jogo algo seja lançado aí, né. Espero que tenha uma novidade bombástica, um modo carreira aí com seus amigos. Eu não sei, estou ainda esperando um grande anúncio porque não tem nada demais nesse modo carreira, né. Poderia ter alguma melhoria, alguma coisa bem melhor, mas infelizmente não tem. Mas é isso, eu me despeço por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder próximos vídeos aí de FIFA 15, toda novidade que sai. Eu tô trazendo aqui na hora pra vocês, beleza? E além disso, cara, ó, eu tô fazendo uma seleção aí de qual time eu vou no modo carreira. Então me mande lá no Twitter, tá aparecendo na tela, também tá na descrição aí, ó. Da Liga Inglesa, eu quero um time da Liga Inglesa. Muita gente me mandou o Everton, me mandaram o West Ham, me mandaram o Full Ham, me mandaram um monte de time. Então mande o seu lá no meu Twitter, é só no Twitter que eu tô lendo, beleza? Então é isso, um grande abraço no Mu. A gente se vê em breve. Falou, até mais. E fui. O que nós vamos falar hoje é sobre o Ultimate Teams. Vamos lá então, o que a gente vai começar falando aqui é sobre os novos modelos das cartas. Vamos dizer que não é bem novo, né? Só mudou um pouco da cor, mas de resto ali, o formato é praticamente o mesmo. Deixem nos comentários o que você achou disso. Eu achei que poderia ter ficado melhor, mas tudo bem, né? Não é as cartinhas que importam, e sim o modo e como ele vai correr dentro de campo. Mas a grande coisa, a parada legal que eu tenho pra falar pra vocês é sobre o modo de você montar o time sem você precisar gastar o seu dinheiro.